tudo bom com vocês então no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha prima dá oi sofia, dá oi sofia ai e olha, a gente vai mostrar aqui o triciclo do meu tio que é dela olha, é assim ele e aqui e ele anda de verdade sofia, grava aqui grava aqui pra mim mostrar segura assim, cuidado ele tem um rádio não, é um rádio não que escuta o som aqui escuta ai olha, tem isso aqui pera ai sofia ele anda quando a gente está lá pra fora a gente gosta mais o que é isso aqui sofia o negócio de fechar botão então foi isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like se eu gostei e se inscreva aí embaixo um super beijo e até mais tarde tirar a fome e aí caros e aí a fome e aí e aí e aí